Hoje é o dia do voluntariado, função dedicada com muito amor ao próximo. A Bahia se destaca com mais de 62 mil entidades sem fins lucrativos. O Estado ocupa o quarto lugar no país, o apoio fundamental para quem precisa de ajuda e acolhimento. Histórias comoventes de pessoas que foram abandonadas devido às suas deficiências físicas ou intelectuais. Quando eu cheguei aqui, pequenininha, eu não me aceitava ser deficiência individual. E muitas dessas pessoas encontram acolhimento em casas como o Lar Fonte da Fraternidade e Centro de Humanização, que foi criado há mais de 20 anos, para oferecer amor e cuidado a quem precisa. Chegado com sete anos, chegado com quatro, chegado com oito, hoje já são jovens e adultos, se tornou a primeira residência inclusiva aqui em Salvador. Cerca de 30 voluntários atendem no local, prestando serviços de saúde, segurança alimentar e nutricional, psicologia, educação e assistência social. Para mim é um grande prazer mostrar o meu trabalho aqui com amor. Eu faço um trabalho de psicologia social com eles, com fortalecimento de vínculos. De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência, representando quase 9% da população acima de dois anos. Diante desse cenário, é importante e indispensável a ajuda de voluntários para o cuidado integrativo nas casas de acolhimento a essas pessoas. Para ampliar essa rede de apoio e solidariedade, o programa Bahia Estado Voluntário promove iniciativa que conecta ações e projetos com pessoas interessadas em ajudar o próximo. Qualquer pessoa pode se inscrever e qualquer instituição. A plataforma, quando o voluntário se inscreve, faz o perfil do voluntário. E a instituição, quando inscreve o projeto, também coloca o perfil do projeto. De acordo com a Receita Federal, a Bahia se destaca quando se trata de organizações não governamentais e ocupa a quarta posição quando comparado a outros estados. São mais de 62 mil instituições no estado. O trabalho voluntário, para mim, ele está para além do cuidado, para além da solidariedade, para além do amor. É tudo isso, mas principalmente é um trabalho que precisa estar alinhado com a garantia e defesa dos direitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto